Fala pessoal, pessoal é o seguinte, vamos tentar levantar 100 quilos aqui 100 quilão, 100 quilão E o doutor Leandro aqui, essa lenda aqui Será que a gente consegue? Vai chegar na academia e querer fazer isso também, igual retardado A gente tá acompanhado aqui, acompanhado aqui cheio de médicos Bora que bora, vamos ver se ele consegue, doutor Leandro, bora simbora 100 quilos, 100 quilos Eita Como é um monstro Espera aí menino Espera aí menino É o Hulk Cadê esse assim igual o Hulk, vai aí Eu me sinto foda Zé rad menino Vai vai Bora negão, até o queixo negão Uh, cabê go? Oh Tchau, tchau.